Zenlands on Zero ZZZ é um novo jogo da Royalverse que está chegando para o PC, Playstation 5 e para as versões mobiles como o iOS e o Android Onde as versões de Playstation 5 e PC são superiores E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, cara, que ele tá muito bacana, muito divertido Aqui algumas horas que eu joguei dele e as minhas impressões que até então são mega positivas E tem uma coisa que eu gostei muito nesse jogo, eu vou falar pra vocês também Então antes de mais nada, deixa de querer seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pra esse vídeo O Zenlands on Zero se passa num futuro apocalíptico ali, numa última cidade que sobreviveu E você é um proxy, que você vai navegando pelos locais ali, destruindo esses hollows que são os novos inimigos E se passa tudo na cidade de New Eridu E é um jogo que lembra até um pouco Matrix ali nessa parada Você utilizar os computadores e acessar as áreas ali que você vai progredir na história também Então isso é bem interessante E tem uma coisa que eu falei aqui, né, que além do jogo tá totalmente traduzido em português Que eu gostei muito, é que se você joga no estilo de você pegar mais bonequinhos e deixar seus personagens mais fortes Você pode pular a história aqui Então se você quiser, você pode ir lá no cantinho, você vai e pula o diálogo Se assim você quiser Só alguns trechos específicos ou cutscenes que você não consegue pular Mas no geral você pula muito diálogo Você não precisa ficar apertando espaço o tempo todo E é algo que eu acho extremamente positivo Porque nesse estilo de jogos, né, que você tem o gacha, você tem vários personagens É uma coisa que eu gosto muito de fazer É colecionar ou buildar meus bonequinhos Eu não me atento 100% à história, né Claro que vai de jogador pra jogador Então, se for o seu caso, isso aqui é algo positivo pra você Bem, o jogo, ele apresenta gráficos em 3D, cartoon Que tá muito bonito também Ao mesmo tempo que é um 3D, né, anime Ele tem meio que uma mistura meio, parece que é um pouco de massinha em alguns pontos É um charme que é meio difícil de explicar Mas ele é muito charmoso, ele tá muito bonito Na minha opinião, ele tá bem mais bonito nesse novo estilo gráfico aí, né Eu achei ele mais bonito que o próprio Genshin ali E ele é muito estiloso no geral Nos menus, né, na forma de você progredir Ele tem todo esse estilão característico dele, né E é muito bonito, por exemplo, quando você termina de derrotar um inimigo A transição, né, ele cria, tipo, o personagem fica com uma letra de fundo, assim Ele faz uma transição muito soft Muito maneiro o estilo ali Tanto dos menus visuais do game, né A forma como ele tem o seu próprio estilo, a sua temática Eu achei que ficou muito bonito, chamou muito a minha atenção E eu curti pra caramba isso aqui E sem contar a trilha sonora, que eu achei fenomenal também Assim, sem palavras, a trilha sonora é muito legal Vou baixar ela depois pra escutar, porque eu gostei pra caramba Mas vamos lá, combate do game Bem, esse jogo aqui, ele tem um combate basicamente de hack and slash Nós temos vários personagens aí E cada personagem tem a sua habilidade, o seu estilo Tem personagens que atacam mais de longe Outros atacam mais de perto Tem ataques mais pesados Outros são mais pro suporte Né, e por aí vai Só que ele tem uma peculiaridade Que ele, você entra na missão, né E você escolhe entre três personagens E esses personagens, eles meio que implementam um ao outro Né, você troca entre eles Mas é feito de uma forma meio diferente a troca Até natural demais Você tem momentos, por exemplo Que quando o monstro vai te atacar, ele brilha um pouquinho Você, trocando de personagem no momento correto Você vai dar tipo uma espécie de contra-ataque E você vai, ao mesmo tempo, esquivar E você vai contra-atacar o inimigo Tem esquiva à parte também, né E você vai atacando esses inimigos Você vai enchendo sua barra de poder Você utiliza o golpe, né, normal ali Você pode carregar esse golpe Tem também a espécie de ultimate Que é o golpe final E você tem essa troca de personagem muito natural É tão natural que tem momentos Que quando você tá atacando E você troca de personagem O personagem que você trocou antes Ele continua atacando Às vezes por um segundinho E você já vai pegando outro personagem Então, tipo, dá aquela noção De que os personagens estão trocando Como se um estivesse entrando em cena E o outro saindo Não apenas com o botão Eles magicamente trocam Não, eles vão e fazem essa transição Que eu achei bem legal Eu achei bem divertida, né E eles te forçam constantemente Você tá trocando de personagem Porque faz parte da mecânica Né, de você combar De você esquivar E em muitos momentos Você tá combando ali Ele vai aparecer uma barra ali Pra você trocar de personagem Você vai e troca O personagem vai e vai dar um ataque forte Nos inimigos Aí você vai e atordoa Muito bom Muito bacana O combate Eu achei ele muito fluido Muito responsível Muito gostosinho de jogar Muito bacana no geral E eu diria que esse aqui Eu acho que é o ponto mais forte do jogo É o combate dele, tá E o jogo Ele é dividido por missões Ele não é mundo aberto Tá Você tem uma cidade Que ela funciona como uma espécie de hub Uma casa e uma cidade Que fica dentro da cidade E ali tem NPCs Você fala com esses NPCs Etc Né, mas você tem um hub Onde você entra E você faz missões Existem alguns tipos de missões, né Missões mais de exploração Que você vai explorar uma areazinha Missões de Que você só entra no combate Missões principais Algumas missões Eles funcionam como Tipo blocos, né Você entra Tem vários monitorezinhos E você tem um caminhozinho Que você vai andando As vezes você pode escolher o caminho Que você vai, né E ele mostra Ah, se você for por esse caminho Tem um inimigo aqui Se você for por esse caminho Você vai provavelmente achar um tesouro Alguma coisa E dentro desses próprios caminhos Tem alguns puzzles Como você Empurrar um bloco Ali Pra você Isso é como se você estivesse Mejando no menu, tá E aí esse bloco Vai pro local ali E ali você abre Mais partes, né E aí quando você tem momentos Que você precisa entrar no combate Você vai sair do menu E aí você vai pro combate Normal do jogo, né Tem muita coisa Muita mecânica Que vai sendo apresentada E tá sendo apresentada Pra mim Que é nessa forma ali Das missões Do game, né Então você tá sempre sendo Recompensado por mais caminhos Que você explora ali Você vai explorando Você vai pegando Coletando mais recursos No geral aí Pro seu personagem, né E, né Fora isso A gente tem a cidade Onde a gente faz Algumas missões Fala com NPCs Tem, por exemplo A comida ali na cidade Você pode pagar Pra comer E nas próximas Três missões Por exemplo Você vai ganhar Bônus de ataque Ou bônus específicos Dependendo da comida Que você vai liberando, né E vamos falar E vamos falar da estrutura Do jogo Porque ele tem uma estrutura Muito semelhante Com os jogos da Royovesse No geral A gente tem vários personagens Que são gachas Então a gente tem banners A gente tem os banners Dos personagens Que estão lá ativos, né Que você utiliza Uma forma de você Convocar esses personagens E você tem um outro banner Que você utiliza Uma outra moedinha Pra convocar também Os personagens Tem os bannerzinhos Que são chamados Banners de armas Entre aspas Que são os motores W Que eles funcionam Como arma ali Pro seu personagem, tá E você pode pegar Essas arminhas Você também pega Claro Em missões Ou comprando de NPCs Essas armas E você coloca E elas dão bônus passivos Bônus ali Que vão dependendo Do seu personagem Você vai montando Aquela build Isso que vai mudando Essa vibe Porque você Além disso, né Você pegando Por exemplo Personagens repetidos Você pode utilizar Esse personagem Pra desbloquear O level Do seu personagem A mais Você desbloqueia Coisas a mais Como se fosse um T1 T2 Daquele personagem Você tem ali O upgrade das armas Que você vai pegando Itens e você melhora A arma até mais 10 Aí depois você precisa De um item específico Pra desbloquear Pra alopar Além do mais 10 O personagem É a mesma coisa Ele tem level, né Então você pega itens Pra poder Desbloquear o level Do seu personagem Você vai evoluindo E fora isso O jogo tem Várias recompensas Sistemas de recompensas Aí Ah, faz missão Faz isso Faz aquilo Entra no jogo Missão diária Etc Que vai Constantemente Recompensando De dando coisa Pra você invocar mais A gente vai pegar mais Os seus bonequinhos Tá E é basicamente Esse estilão Geral Ali Do Zenison Zero Ele tem muito Esse estilo Do Genchi Que é um jogo Que eu gosto Muito Mas ele traz Bastante originalidade Também Eu achei muito bacana Os jogos visuais Estão bacanas A trilha sonora Está bacana Você poder pular O geálogo Está bacana Pra caramba No geral É um jogo Que dá Para recomendar Facilmente Tá E bem Com o lançamento Do Zenison Zero Ele está sendo Um verdadeiro sucesso Então Para comemorar Os 50 milhões De downloads Eles estão enviando 1600 policromos Gratuitos Que você pode usar Nas invocações Por exemplo É bastante E também Temos cupons Que mandaram Para a gente Que você pode Ativar Lá dentro Do jogo Que você ganha Algumas coisas O primeiro De lançamento Que vai até O dia 11 Beleza E você ganha Diversos itens Que você pode Utilizar Claro Dentro do game E também O segundo código É um código De presente Que vai até 14 de agosto Que você ganha Alguns policromos E Denise Também Então Você utilizando Esses cupons Você já começa Muito bem Eu vou deixar O link do jogo Na descrição Também Para vocês Então É isso Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Um grande beijo Grande abraço Um beijo No popô Até a próxima E tchau tchau